Juliano, dá uma paradinha, algo bastante importante aqui, Ayana, é pra gente identificar, alguém pode dizer assim, por que que não colocou outra câmera? Uma câmera que dê pra ver, mas em linha reta. E a gente explica aqui por quê. Primeiro ponto, primeiro ponto importante, a transmissão é que dá os ângulos que o VAR pode usar. O limite do VAR tá dentro do limite da transmissão. O VAR trabalha com as câmeras da transmissão. Esse é um ponto importante. Então, a única câmera, além daquela que ele utilizou, que a gente chama a câmera de 16,50, que é a linha de impedimento, a única câmera que pegaria, eventualmente, um visual melhor pra essa jogada seria a câmera 1, que é a câmera master do meio campo. Então, se a gente voltar um pouco, Juliano, e a gente olhar através da câmera 1, a gente vai ver como é que estava a foto do momento do passe da câmera 1. No momento desse passe, nós não temos, pode olhar, nós não temos dentro do quadro da câmera master, nós não temos os jogadores que estão disputando a bola lá na frente. Então, essa limitação dessa câmera impede o uso dela. Já me limita o uso dessa câmera. Então, eu tenho que buscar o recurso da 16,50. Isso é negativo? Não. Não é negativo pro software. Porque o software, quando analisa nessa diagonal, porque ficou uma jogada meio em diagonal, pro nosso visual, ele é prejudicado realmente. Mas o software corrige isso como se tivesse a câmera em linha reta com aqueles dois jogadores. Por isso que, na nossa visão e corretamente, o árbitro trabalhou com o que podia, dentro do que podia e de maneira correta. Vamos seguir então a jogada? E já colocar lá na frente o... Por favor, lá na frente já, a construção... Vamos escutar o áudio dele, desde que ele venha esse toque, vai. Ele estabeleceu o quadril como o último ponto do jogador defensor, né? Porque o ombro já não é. O ombro já não é. É o quadril embaixo, ó. Para um pouquinho, Juliano. E nessa hora, ele não precisa... Essa linha tracejada, como ele estabeleceu o quadril do jogador, ele não precisa subir até o ombro. Porque ele já comprovou que o ombro não é o ponto de referência para ele. Por isso que ele estabelece o quadril de maneira correta, tá? Então vamos lá agora, para ver no Rony, né? Essa situação. Factual de impedimento, tá? Então nós podemos ver no detalhe, Ayana, que a linha vermelha, inclusive, nem está tocando na azul. Existe um espaço entre a linha vermelha, que está no ombro do Rony, e a linha azul, que está no defensor do Atlético Mineiro, tá? Então isso caracteriza o impedimento. Por mais que seja um golaço, e realmente é, né? Essas marcações, e o VAR trabalhou de maneira correta, nos garantem que foi bem feita a revisão, e o gol teve que ser anulado. Só um detalhe em relação à transparência, em relação às linhas do VAR. Existe um sinal que é aberto durante a transmissão do jogo, em que é possível, quem acompanha a transmissão, assistir esse momento que é de traçar as linhas, de acompanhar o que está acontecendo na análise do VAR. É isso? Perfeito, Ayana. É exatamente esse o ponto, né? A capacidade que o VAR tem é de abrir o sinal para a transmissão. Toda vez que existe uma checagem oficial ou uma revisão, os árbitros de vídeo abrem o sinal através de um botão para a transmissão. E nesse jogo, por exemplo, dessa ação, ele estava o sinal aberto e liberado. Cabe a transmissão do jogo analisar se vai abrir e liberar esse sinal ou não. Então, que todos os jogos do Campeonato Brasileiro, o sinal está aberto durante uma checagem ou uma revisão? Está aberto, sim. Eu tive o cuidado, após o jogo, de fazer contato com a pessoa que cuida disso na cabine, que a gente chama de gerente de qualidade, o quality manager, dentro da cabine e perguntar para ele, você, o Lucas, Lucas, você abriu o sinal naquela hora? E ele me falou que sim, estava aberto o sinal. Ou seja, a partir disso, está na mão da transmissão, trazer essa informação ao vivo ou não, já deixa de estar dentro do nosso controle. Eu sei que a gente está aqui analisando o impedimento, mas vale a pena a gente rever o golaço de Rony. É verdade. Eu vou falar agora, Juliana. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto